Música Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez no canal do Youtube do nosso Bispo Dom Henrique Soares. Que alegria ter você com a gente mais uma vez. A gente quer agradecer pelas perguntas que vocês mandam para o site domhenrique.com.br e também por toda a divulgação que vocês fazem aí nas redes sociais do trabalho que a gente vem tentando fazer. Dom Henrique, sua bênção, que alegria. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe você. E eu lembro, lá no site e no blog, sempre a homilia de cada domingo, no sábado à tarde, às vezes no sábado pela manhã, a gente coloca a homilia atualizada para que você possa meditar na palavra de Deus, nas três leituras da liturgia da palavra de cada domingo. Eu sempre coloco no blog, e do blog vai para o Face, tanto para a conta quanto para a página, e o Guto coloca também no site, no www.enrique.com.br. Então, é um modo de você ter acesso a informações, a formação, a meditação sobre a nossa fé, sobre a vida cristã. Um modo de evangelizar. A gente faz o que pode, poderia fazer mais, mas as obrigações como o bispo, o Guto também tem o trabalho dele aqui na diocese, mas a gente faz o que pode. Dom Henrique, é o seguinte, Gente, hoje a pergunta, mais um comentário, algumas pessoas deixaram os comentários no nosso site, sobre essa novela, que se denomina Com o Nome Jesus, na rede Record de televisão, que está deixando algumas pessoas com a cabeça meio confusa. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, claro que eu não assisto essa novela, não é? Eu somente coloco algumas questões. Eu tenho muito medo dessas novelas bíblicas, porque elas não são novelas bíblicas. Elas pegam temas da Bíblia e reinterpretam ao gosto do autor, ou no caso da Record, do dono da Record. A Record é de uma denominação cristã, é de uma pessoa que dá as regras ali. Então, aquele Jesus, isso não é o Jesus do Evangelho. Nem essas novelas bíblicas, elas retratam de modo ingênuo, de modo despretensioso, de modo fiel, o texto bíblico. Não. Ali se inventam tramas, se inventam nomes de pessoas. Ali se... Então, se passa uma ideia, uma ideologia. Ali por baixo tem uma doutrinação. E isso é um mal. Então, eu aconselho a um católico que queira viver sua fé a não assistir. Pega a Sagrada Escritura e vá meditar, vá ler. Me admira muito, na internet a gente encontra de tudo. Eu escrevi falando sobre isso e alguém disse, as da Globo podem... Não, eu não disse que podia as da Globo. Eu não estou fazendo comparação. Aliás, hoje, no Brasil, as novelas são de uma qualidade artística, de roteiro, de história e de moral lá embaixo. Está certo? Agora, eu estou alertando para estas porque são uma armadilha. Porque a pessoa vai assistir, porque é bíblica, pensando que vai aprender realmente... A Escritura, a gente aprende, viu, minha gente, é lendo. Não é vendo novela. Não é vendo peça de teatro. É lendo. Lendo e meditando. E lendo em comunhão com a Igreja. Porque, como eu já disse aqui, e deturparam, né? Pessoas, inclusive, dos meios que não são católicos, deturparam e deturparam ainda hoje na internet. Mas, deixa para lá. Como eu disse, a Escritura nasceu na Igreja. E é o livro da Igreja. É o livro da Igreja. Então, a Escritura, ela é interpretada corretamente em comunhão, na comunhão da Igreja. Porque é o templo do Espírito Santo, é o corpo de Cristo. Então, é ali. Não é para interpretação privada. Então, esse é o conselho que eu dou. Leia, medite, reze a palavra de Deus. Agora, não vendo novela bíblica, com todas as aspas do mundo. Porque, sabe, você vai aprender ali uma ideologia, uma doutrina, que não é católica. E, até por baixo, anticatólica. O diabo se desfaça. É tremendo, né? O diabo, ele é perigoso quando ataca de frente. E ele é mais perigoso ainda quando nos rodeia, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, nosso Senhor advertiu tanto isso, que a gente deve vigiar, que a gente deve ter cuidado. Sobretudo com os pastores, os lobos em pele de ovelhas. E os pastores, que, na verdade, são ladrões e salteadores, travestidos de pastores. Então, é isso que eu posso dizer. Estou dizendo para os católicos. Quem não é católico, não precisa ficar escrevendo nada. Em geral, a gente apaga sempre tudo, porque não é para polêmica. Não é, Guto? Não é para polêmica. Eu estou formando católicos. Só isso. Eu estou formando católicos.